Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e nesse vídeo irei falar pra vocês a minha opinião sobre Layover do Taehyung e do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como todo mundo já deve saber, até que todos os membros do BTS cumpram seu serviço militar obrigatório, o grupo permanece em um hiato temporário. E enquanto isso, seus membros seguem ativos em suas carreiras como solistas. E o Taehyung foi o último membro do BTS a realizar o seu debut solo oficial, que ocorreu com o lançamento do mini álbum Layover no dia 8 de setembro. E eu realmente queria muito fazer um vídeo falando sobre o debut solo do Taehyung. E eu sei que já passou muito tempo desde o lançamento de Layover, mas por conta de alguns contratempos, eu realmente não consegui fazer esse vídeo antes. Mas de qualquer modo, agora vamos falar um pouco sobre Layover. E antes de falar a minha opinião sobre o álbum e os seus MVs, vamos falar um pouco sobre alguns dos principais recordes que o Taehyung quebrou com a sua estreia solo. Logo nos primeiros dias de lançamento, o álbum Layover vendeu mais de 2 milhões de cópias, tornando assim o Taehyung o primeiro e atualmente o único solista de K-pop na história a vender mais de 2 milhões de cópias de um álbum. Layover também se tornou o primeiro e único álbum de um solista de K-pop a debutar com mais de 100 milhões de streams somente em sua primeira semana no Spotify. Além disso, com o seu debut solo, o Taehyung ganhou um total de 9 wins nos music shows coreanos, sendo que ele ganhou 3 wins com a música Love Me Again e 6 wins com Slow Dancing, que é a faixa título do álbum. E o álbum Layover estreou diretamente em segundo lugar no chart Billboard 200. E com isso, Taehyung se junta ao Jimin e ao Suga como solistas de K-pop a atingirem o pico mais alto dentro deste chart. E a música B-side Love Me Again estreou na posição 96 no chart Hot 100 da Billboard, enquanto a faixa título de Layover, que é a música Slow Dancing, debutou na posição 51 no chart. E o Taehyung atingiu um novo pico no chart Artist 100 da Billboard, na posição número 3. E com isso, ele se juntou aos demais membros do BTS, como os únicos solistas coreanos na história que entraram dentro do top 10 desse chart. E o álbum Layover conta com 6 faixas no total, sendo 5 músicas inéditas e uma versão piano da faixa título. E o maior diferencial do debut solo do Taehyung é que todas as músicas ganharam um MV. O primeiro MV do comeback foi o da música Love Me Again, que foi lançado no dia 9 de agosto como um dos singles de pré-lançamento do álbum. E o seu MV foi gravado em uma famosa caverna localizada na Espanha. Com uma melodia calma e uma letra super romântica, a atmosfera do MV combinou super bem com a música. E também, Love Me Again destacou super bem o vocal único que o Taehyung tem. Além de que seu figurino nesse MV está simplesmente maravilhoso. E é sem dúvidas o melhor figurino que o Taehyung teve durante toda a era de Layover. O segundo single de pré-lançamento do álbum foi a música Rainy Days, que teve o seu MV lançado no dia 11 de agosto. E o vídeo também foi gravado na Espanha e contou com a ilustre presença do Tae, ou no caso, um dublê dele. E a música Rainy Days é definitivamente a minha música favorita dentre todas as faixas de Layover. E eu realmente adorei a vibe calma e relaxante que ela tem. E o seu MV também ficou maravilhoso e super combinou com a vibe da música. E no dia 8 de setembro, junto com o lançamento do álbum Layover, foi lançado o MV oficial de Slow Dancing, que é a sua faixa título. E assim como os demais MVs do álbum, esse também foi gravado na Espanha. Assim como as outras músicas do Taehyung, Slow Dancing tem um estilo muito calmo, que por sinal combina muito bem com o seu estilo de voz. Porém, por outro lado, esse MV nos mostrou um novo lado do Taehyung, um pouco mais descontraído e divertido, ao mesmo tempo que relaxante, o que foi uma experiência realmente nova. E no dia 12 de setembro, tivemos o lançamento do MV oficial da música Blue. E ao contrário do estilo da música, no MV vemos um Taehyung mais roqueiro e punk, um tanto quanto impaciente e estressado. E também foi incrível ver o Taehyung com esse estilo de roupa e visual, que por sinal, ficou simplesmente maravilhoso nele. E por último, no dia 15 de setembro, tivemos o lançamento do MV da música For Us, que na verdade é um compilado de cenas adicionais dos outros MVs do álbum. E essa foi sem dúvidas a melhor maneira para encerrar esta era. Mas e aí, ARMYs, o que vocês acharam do debut solo do Taehyung com o Layover? Deixem aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de todos vocês. A verdade é que o tipo de música que o Taehyung canta não faz muito o meu estilo, mas mesmo assim, eu acho que Layover foi um álbum maravilhoso, e que super combinou com o Taehyung. E também, em uma era onde raramente vemos artistas cantando músicas calmas de R&B e Jazz, o Taehyung veio realmente com um diferencial enorme, e eu estou realmente muito orgulhosa dele pela sua estreia solo de sucesso. E eu espero que no futuro possamos conhecer ainda mais novos lados do Taehyung, tanto em seus lançamentos solos, quanto seus lançamentos com o grupo. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog BibiLayTune e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau e até os próximos vídeos! Vamos lá.